Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estaremos falando sobre depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Frescura, mitos ou verdades? Roda a vinheta! Voltando ao assunto, eu estava falando sobre os neurotransmissores e os mediadores químicos. Eu fiz um intervalo porque, na edição do vídeo, nós vamos estar colocando algumas vinhetas para ilustrar melhor esse sistema químico do cérebro. Mas até, mais ou menos, esse sistema não é novo e, desde 1940 a 1960, acreditava-se que somente a defasagem desses mediadores químicos com relação à depressão, ela era a única fonte, o único motivo de que causasse a depressão. A ausência desses mediadores químicos, até a década de 40, de 60, acreditava-se que ela era a única responsável pela depressão e pela ansiedade e, por conseguinte, poderia gerar algumas crises de pânico. Eu gostaria de salientar aqui que crises de pânico podem desencadear-se em uma depressão. Esse sistema, hoje, é mais conhecido e existem grandes pesquisadores nos Estados Unidos que afirmam e é visível para nós que o estresse do dia a dia, quem é que não vive o estresse hoje no dia a dia, esteja correlacionado com a depressão. Por isso que eu disse anteriormente no vídeo, agora há pouco, que famílias com baixa autoestima e famílias que têm baixa renda têm uma maior propensão a ter a depressão. Estarem ligadas a um sistema de estresse maior do que as pessoas de média ou de classe média alta ou um pouco mais alta. Hoje, a depressão, eu vou repetir o que eu disse no vídeo anterior, a Organização Mundial da Saúde estima-se que 33% da população mundial sofre com esse problema e trazendo isso para o Brasil, uma população de 7 bilhões de habitantes. Isso dá um pouco mais de 120 milhões de pessoas que sofrem com a depressão e a ansiedade e, por conseguinte, pode vir a se transformar numa síndrome de pânico, com aquele mal-estar realizado, com o sentimento de morte iminente. Ou seja, existe sim, como o nosso Tiago Galardo está dizendo agora, existe e não dá para negar que existe algumas empresas farmacêuticas que realmente se aproveitam desse mal da humanidade, dessa doença chamada depressão, para vender medicamentos antidepressivos. Existem pessoas que, por exemplo, tomam medicamentos para síndrome do pânico e que não necessariamente têm a depressão, mas eles fazem muito mais bem, os antidepressivos fazem muito mais bem para o tratamento da síndrome do pânico do que parar a depressão em si. Eu vou repetir o que eu disse anteriormente, né? Há um desequilíbrio químico entre a sinapse, entre um neurônio e o outro. O neurônio não é ligado entre o neurônio e o outro. Há um espaço, uma fenda sináptica, né? Onde os neurotransmissores, principalmente adrenalina, serotonina, noradrenalina, intermediam quimicamente e eletricamente a comunicação entre o neurônio e o outro. E uma defasagem, uma falta, uma ausência dessa produção, pode ocasionar sim a depressão. Eu repito novamente, né? O estresse hoje, ele está sim totalmente correlacionado com o desencadear de uma depressão. Ele está totalmente ligado à depressão. Eu gostaria de salientar, né? Esse desânimo, essa falta de apetite, as cores do mundo, né? Esse sistema de serotonina e dopamina acaba por afetar vários sistemas no nosso organismo. O sistema de fome, o sistema de libido, o bem-estar, a autoestima, a vontade de trabalhar, o ânimo e agora a fobia, né? Que é o medo de se relacionar com outras pessoas, de sair, né? Que levam ao isolamento e que pode ser cada vez mais prejudicial à doença em si, né? O isolamento é um núcleo de muitas doenças e pode agravar e realmente está levando as pessoas a cometerem o suicídio. E aí, né? Mas existem alternativas, sim, né? Claro que um médico, um clínico geral, um bom terapeuta recomendado, né? E que já trabalha com isso há bastante tempo, pode estar melhor indicando, né? Hoje eu vejo no dia a dia uma disseminação e uma... Uma prescrição desnecessária de antidepressivos e medicamentos para dormir e para ansiedade quando não bem diagnosticada a depressão e a ansiedade e os transtornos de pânico, né? Sim, existem problemas neurológicos associados, né? Uma pergunta novamente do Tiago, que está nos assistindo. Existem problemas neurológicos, problemas que já físicos no cérebro, problemas mentais, né? De transtornos mentais que podem acometer e acelerar um processo depressivo, um processo ansioso, um processo de pânico e outros transtornos mentais, como a esquizofrenia, dentre outros, né? Mas vamos focar um pouquinho mais aqui na depressão, né? Essa falta de ânimo, essa baixa autoestima, geralmente o depressivo, ele está cada vez mais com a autoestima baixa, né? Porque o seu sistema de crenças e valores, ele começa a ser prejudicado. Essas perdas, essa falta de iniciativa, acaba fazendo com que as pessoas diminuam mais ainda a sua autoestima e as pessoas que estão ao redor não conseguem e não têm ferramentas adequadas e suficientes para estar lidando com essa problemática, né? Um terapeuta, um médico, especialista no assunto, um bom psicólogo, né? E algumas terapias alternativas podem estar colaborando para a melhora desse quadro depressivo, né? Novamente, eu reafirmo, né? Existe um desequilíbrio químico na mente, mas ele está hoje comprovado pela Organização Mundial da Saúde que o estresse é um grande fator desencadente da depressão e o isolamento em si causa muito mais agravamento desse problema, né? Geralmente, sim, o depressivo, ele começa a se isolar das pessoas, né? E esse isolamento, ele é prejudicial, como eu já havia dito num outro momento, não só para a depressão, mas como para outras doenças, né? Eu estive falando sobre dependência química e vou correlacioná-la, né? Costumamos dizer que a dependência química, o isolamento é o núcleo da doença, né? E na depressão, ela não é diferente, né? Aquela pessoa que está a cabeça baixa, que tem medo de sair, que tem medo de se relacionar, né? Hoje, graças, eu agradeço, graças a esses vídeos, essas postagens que eu tenho colocado, cinco pessoas me ligaram e eu tive a oportunidade de ajudá-las um pouquinho, né? Por telefone, por Facebook, para lidarem um pouco mais com a sua autoestima, né? E nós temos algumas alternativas, né? Não adianta só você passar por um clínico geral ou mesmo um psiquiatra, né? Que muitas vezes é difícil diagnosticar uma depressão no seu início e correlacionada com suas pergas da vida, com o estresse, e acabam sendo prescritos esses medicamentos antidepressivos, geralmente são chamados de ISSR, né? Que são recapitadores de serotonina, né? Ela faz com que não seja desperdiçada, grosso modo, né? Ela seja melhor reaproveitada no nosso organismo, a serotonina, que causa uma sensação de energia e disposição, né? Geralmente, uma alimentação mais adequada, né? Mais um tratamento alternativo, né? Como rico em aminoácidos, intris, tripofano, ácido fólico, né? A tirosina, a vitamina B6, ela pode estar colaborando e muito com o estado depressivo das pessoas, né? Esses medicamentos antidepressivos, eles não fazem com que se produza serotonina no organismo para promover esse equilíbrio. Nós adquirimos, nós produzimos, sim, serotonina através da ingestão de aminoácidos, né? Carnes magras, peixes, alguns legumes, verduras, né? Principalmente os carboidratos, que vão transformá-las em serotonina e que vão gerar a sensação de bem-estar e prazer e também de dopamina. Existindo um equilíbrio entre dopamina e serotonina, que também está relacionado com a dependência química, né? Eles podem melhorar ou piorar o quadro, né? Dependendo do profissional que está avaliando, né? O Alan Oliveira está me perguntando se eu acho que medicamentos são importantes. Eu acredito que uma boa avaliação terapêutica, né? Um psicólogo, um terapeuta habilitado, possa estar dando início a um trabalho. Geralmente, o que tem mais surtido a efeito é a terapia comportamental, onde é feito um diálogo socrático, né? Para identificar quais são os problemas ou situações de vida aos quais as pessoas desencadearam esse processo de depressão no seu organismo e propor uma reflexão com relação a essa problemática, que é essa doença, na verdade, né? Que é a depressão e a ansiedade. A ansiedade generalizada, no caso, né? Falando já da síndrome do pânico, que vem com uma ansiedade muito grande, com uma palpitação, com um sentimento de morte eminente, em que muitas vezes tem que se ir ao hospital, porque acha que vai morrer por algum problema cardíaco ou por alguma outra patologia, né? Novamente, eu repito, né? O pânico em si pode desencadear a depressão, né? E geralmente não ao contrário, né? A depressão não é o sentimento do pânico, mas sim uma ansiedade mais amena e eu não diria ela generalizada, né? O meu querido Alan Oliveira, né? O meu colega que eu conheci lá em Bracanço da Paulista, ele está me perguntando se eu acho que os medicamentos são importantes. Então, respondendo a essa pergunta, eu acho sim que em alguns casos, os medicamentos antidepressivos, no caso da depressão, são, sim, importantes, prescritos por um médico especialista, geralmente um psiquiatra, né? Não recomendaria um clínico geral que não tivesse uma especialização na área, ou um terapeuta que não tivesse uma especialização na área, ou pelo menos tivesse trabalhado com pessoas, e eu acredito que é difícil hoje não trabalhar com pessoas que vivenciam a depressão, como eu disse, né? Mais de 120 milhões de brasileiros vivem com esse problema da depressão, né? Esse desânimo, essa falta de bem-estar, abaixa a autoestima, e, enfim, eu acho sim que alguns medicamentos, eles podem ajudar na recomposição, não é um tratamento agradável de início, geralmente esses tratamentos, eu não vou citar o nome de medicamentos, por uma questão ética, e eu não estou recebendo nada por isso, e mesmo que estivesse, não estaria citando o nome de medicamento nenhum, mas esses medicamentos da classe dos antidepressivos, eles, geralmente os que fazem recaptação de serotonina, eles levam de 8 a 15 dias para começar a fazer efeito, e geralmente as pessoas abandonam o tratamento nessa primeira semana, por conta dos efeitos colaterais que eles têm. Existe um medicamento que é muito conhecido e muito prescrito, e que ele promove muitos efeitos colaterais, principalmente no início, alguns sonhos perturbadores, algumas sensações orgânicas e fisiológicas, que causam muito desconforto. Hoje existem outros medicamentos antidepressivos, que têm menos efeitos colaterais, promovem um efeito um pouco mais rápido, lógico que depende da idade do paciente, do seu histórico, da sua... a genética também está envolvida, a história familiar, a história de vida, está totalmente ligada aos quadros depressivos, como eu citei, as perdas e os processos de luto, e a maneira como nós lidamos com essas perdas, e esse luto também interfere positivamente, e aí eu faço uma pergunta, o quanto você está disposto a mudar, e naquele momento em que você não tem ânimo. Eu diria que como alternativa, é uma sugestão, muitos grupos de ajuda, e eu vou citar alguns, o amor exigente, algumas religiões, a atividade física regular, embora ela não seja agradável num primeiro momento, ela pode estar ajudando sim, porque ela vai produzir outros hormônios, outros neurotransmitidores, que são benéficos aos organismos, que vão provocar um bem-estar, eu já citei os alimentos, que podem estar, como aminoácidos, vitamina B6, alimentos que têm vitamina B6, feijão, macarrão, o arroz integral, principalmente alimento integral, eu sei que hoje é caro, hoje o arroz está cada vez mais caro, mas os carboidratos, os menos simples, como um macarrão de baixa qualidade, ele tem um desenvolvimento no organismo, ele é muito rápido, e ele acaba por não produzir um efeito, tão satisfatório, na produção de serotonina, como eu disse, nós produzimos serotonina a partir de aminoácidos, principalmente aminoácidos e carboidratos, nós não temos um sistema próprio da produção de serotonina, nós adquirimos através dos alimentos, eu considero sim, que algumas pessoas que não optam por medicamentos antidepressivos, e aí eu já acabei de falar algumas alternativas, porque são consideradas drogas também, e enfim, falando de dependência química, substituir uma droga por outra, acaba sendo um jargão, e alguns medicamentos, em algumas pessoas, podem promover um efeito contrário, mas só um acompanhamento terapêutico, médico, alguém especializado, que possa acompanhar você no dia a dia, pode estar tentando ajustar essa medicação, trocar essa medicação no caso necessário, eu vejo alguns medicamentos que mexem antidepressivos, antigos, que mexem com um sistema que é chamado de limão, monoamino oxidase, eles são medicamentos fortíssimos, que acabam por efeitos colaterais muito grandes, e geralmente algumas pessoas acabam ficando realmente viciadas em alguns medicamentos para dormir e para a ansiedade, e hoje existem outros medicamentos que acabam por não ser tão viciantes, e causaram uma melhora benéfica. Eu disse do exercício físico, tem uma amiga minha, que está presente aqui, e ela me falou outro dia, que praticava yoga e meditação, e eu vou contar um relato meu, eu levei alguns anos para tentar excluir pensamentos negativos, não lutar, excluir pensamentos negativos da minha mente, por exemplo, ao invés de eu focar naquilo que eu não quero, eu não quero sentir o bem-estar, eu não quero ficar doente, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu passei a focar naquilo que eu quero, e de forma positiva, eu quero saúde, bem-estar, harmonia, alegria, e quando a pessoa está num processo depressivo, fica um pouco dificultoso lutar com esses pensamentos, e a minha recomendação é, deixe que esses pensamentos passem, deixe que eles passem, não lute contra eles, e tente de uma maneira saudável, fazer as fases para consigo mesmo, é uma alternativa, um trabalho já cognitivo, de que eu posso lidar com esses meus pensamentos, uma auto-imagem conturbada, e ainda mais, hoje em dia, novamente, o estresse, o dia-a-dia, as pessoas que nos olham diferente, nos olham estorto, ou algumas pessoas que sentem uma falta de carisma para conosco, isso tudo está correlacionado com a auto-estima, e aqui, eu deixo uma dica, isso é dentro da terapia cognitiva, comportamental, dentro da TRE, uma área da psicologia, em que ela diz assim, o que eu penso a respeito de mim, não é mais importante do que o outro diz a meu respeito, É claro que existem algumas situações em que nós utilizamos a palavra projeção, o que eu vejo no outro e me incomoda, me causa desconforto, talvez seja algo que eu tenha que trabalhar em mim, mas eu gostaria de falar também da projeção do ponto de vista do vínculo terapêutico, o vínculo terapêutico é uma projeção, uma projeção no sentido amoroso, amoroso não no sentido da libido em si, mas daquele vínculo onde eu posso, onde eu tenho uma pessoa em que está me ouvindo, em que sabe do meu problema, em que eu posso, de certa forma, descarregar aquelas minhas informações, e ali provoca-se um efeito terapêutico imediato. Existem algumas outras técnicas dentro da terapia cognitiva, comportamental, um bom profissional no assunto pode estar ensinando em que você reveja seus valores, seus conceitos, seus sentimentos em cima desses seus valores, seus comportamentos em cima deles, geralmente esses sentimentos são negativos, e eu trocá-los por sentimentos positivos, eu vou gerar comportamentos cada vez mais positivos, e consequentemente eu vou me tornar uma pessoa mais agradável e sentimentalmente e até espiritualmente, porque nós somos um ser bio, psicossocial e espiritual, isso já comprovado pela saúde. Nós somos esse conjunto, nós não somos somente um ser biológico, como na década de 1900, como a medicina, em 1940, quando a medicina era tratada como somente um corpo biológico, envolvendo os fatores sociais, emocionais, e hoje a gente fala da espiritualidade, a espiritualidade ela não é a religião, mas é o meu sentimento, é o meu religar para algo maior do que eu e que está totalmente correlacionada. E eu mudando esses conceitos, eu estou renovando a minha autoestima, eu estou trocando minhas crenças antigas, renovando crenças antigas, resgatando valores, e a partir daí eu crio automaticamente um escudo imediato e o que o outro diz a meu respeito não é mais importante do que eu digo para ele mesmo, no caso. Esse é um princípio básico de uma das técnicas da terapia cognitiva como comportamental. O meu amigo Oliveira está facitando uma frase que é típica de clínica, acho que ele quis dizer a vida é uma via de mão dupla, um ajuda o outro. Valquíria Floares Albino, enfermeira, excelentíssima enfermeira lá em Mogi Iguaçu, Mogi Mirim, pensar positivo, claro, ajuda muito. E é nisso que eu tentei focar em algumas alternativas. Porque não se pega um impulso, vá ver uma comédia, vá ver um teatro, se cerque de pessoas positivas, exclua aquelas pessoas que são negativas porque elas não vão fazer bem, não vão agregar em nada de bom para a sua vida. Se cerque de pessoas que têm bons ânimos, que transmitam alegria, que transmitam paz, que você se aproxime dela e você sinta, hoje eu vou falar, não vou citar a física quântica, eu poderia falar em outro momento, mas que você sente que a energia daquela pessoa é contagiante e que te motiva e te faz rir e que te promove um bem-estar. Esteja próximo dessas pessoas, vá um teatro, vá um cinema, leia livros que tenham informações positivas. Eu disse que algumas religiões têm a capacidade de estar ajudando nessa questão. Se você se identifica com alguma entidade religiosa, e aliás, até dou uma recomendação, não se ligue aos problemas daquela religião. Aproveite aquilo que ela tem de bom, que ela transmite de bom para você, mas não se envolva na problemática da religião e extraia para si aquilo que é bom. Eu frequento uma igreja com uma crença de origem oriental, mas hoje eu vou citar uma frase que está escrito num livro do padre Marcelo Rossi, filia, que é o amor incondicional, e dentro disso ele aborda muito a depressão, e eu gostaria de citar essa frase, ele diz assim, não entregues tua alma à tristeza, não atormente a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida, tem compaixão de tua alma, torna-te agradável, e se firme, se concentra no teu coração, e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma, né, eclesiástica, escrito 22 e 25, né, eu acho muito importante, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome do pânico, eu vou confessar a vocês que eu tive alguns episódios de síndrome do pânico, né, o pânico, essa ansiedade generalizada, e ela não é nada agradável, esse sentimento de morte iminente, de palpitação, né, de que esse, esse, que vou ter um ataque cardíaco, e por muitas vezes, né, não, que aqui as coisas, eu estou enxergando embaçado, né, já tive esse problema, graças a Deus, eu não tenho mais esse problema, né, mas a síndrome do pânico também é uma coisa muito deprimente, né, essa falta de controle dos seus sentimentos, a falta de controle pode contribuir com uma depressão, né, a síndrome, aí eu faço uma pergunta, a síndrome do pânico, como eu disse anteriormente, causa depressão, né, meu médico quer que eu tome antidepressivos para lidar com a depressão e ataques de pânico que me acomete algumas vezes por semana, né, e eu digo para vocês que um ataque, um aparecimento súbito dessa ansiedade severa, a sociedade e uma série de sintomas físicos que causam suor, falta de ar, batedeira, soltura, dando perto e são muito assustadoras e que podem levar você a uma sala de emergência, enfim, é muito mais comum para alguém que está deprimido, né, e frequentemente ocorrem também na ausência da depressão, como eu já havia citado, né, e esses ataques, eles são muito preocupantes, a maus, alta incidência no uso e abuso de álcool e outras drogas, né, e como eu disse, né, um risco grande para o suicídio, o isolamento que a depressão provoca, esses ataques de pânico e essa, esse isolamento, ataques de pânico, essa baixa autoestima acabam por achar que realmente a vida não tem mais sentido, não tem mais o porquê que você está vivendo, né, e, enfim, isolar-se cada vez mais não é o que é recomendado, esteja próximo de pessoas que gostam de você, existem pessoas que amam você, você tem sua história, você tem suas qualidades, você tem um caminho longo a percorrer, né, o caminho nem sempre é fácil, né, e ao invés de desviar desses caminhos, enfrente-os, né, enfrente-os com ânimos, né, gostaria de dizer também que, de colocar como meta para a sua vida, hoje eu irei vencer a minha depressão, hoje eu irei vencer a minha tristeza, hoje eu irei vencer a minha crise de pânico, coloque isso como meta, e a partir do momento que você achar que atingiu essa meta, coloque uma nova meta, assim como a recuperação de álcool e da evidência química, assim como você achar que atingiu essa meta, coloque uma nova meta, eu vou manter esse meu estado de recuperação, eu vou manter esse estado de bem-aventurança, esse meu estado de alegria, eu não estou dizendo que todas as pessoas têm que rir a todo momento, têm que estar felizes a todo momento, nós vivemos momentos de altos e baixos, existe um limiar, dentro, uma linha tênue entre aquilo que nós estamos para cima e estamos para baixo, eu ouvi de um terapeuta e já tinha ouvido também de uma palestra do András de Varela, que a vida ela não é, ela é morna, e nós temos que acostumar, e nós não podemos dar grandes picos de alegria e euforia a todo momento, nós podemos sim viajar, ter momentos de satisfação e prazer, estar junto com os amigos, trocar ideias, trocar informações, fazer aquela viagem, pular de paraquedas, eu vejo pela minha família que hoje tem uma qualidade de vida muito boa e que também passou por processos depressivos e processos de perdas e processos de lutos e hoje viveu uma vida muito saudável, eu agradeço muito a minha família, a família que me apoia e que, enfim, como está dizendo a minha amiga Valkyrie ali, pensamento positivo sempre, também estou com muita saudade, Alan Oliveira, eu acompanhei um pouquinho da sua história, você também tem uma grande propensão a ser um grande terapeuta, e ela está levando informações, hoje eu conversei com uma senhora e ela estava me contando que ela tem uma mãe e um pai que hoje fazem tudo, ela tem 44 anos e ela se sente inútil porque ela se sente depressiva e não consegue cuidar, ela se culpa e se aliviar da culpa, se aliviar dessa nossa bagagem é essencial para nós podermos estar lidando com esses processos de sentimentos negativos que nos adivêm, né? Obrigado Douglas por comparecer, meu querido companheiro, estamos juntos, hoje nós estamos falando aí sobre depressão, ansiedade, pânico, estou relacionando aí com as drogas em si, alguns medicamentos antidepressivos e estava contando aqui sobre a história de uma senhora, né? que, senhora não, uma jovem moça, linda por sinal, que se acha feia, ela tem uma imagem distorcida, está com uma baixa autoestima e hoje eu pude ajudá-la pelo Facebook, por telefone, pelo mensage, né? dando algumas palavras de carinho e de conforto para que ela pudesse lidar com essas situações. Após os 60 anos, as crises depressivas, o sentimento de inutilidade, impotência, somado com debilidades físicas e a serenidade em si, que é o processo de envelhecimento normal do corpo, orem-se ir assim, a cometer outras doenças e fazer com que a depressão se instale mais rapidamente e esse processo de depressiva, essa agitação, esse estresse, esse sentimento de inutilidade que as pessoas têm, se tornem mais evidentes e se tornem cada vez mais frustrantes para quem tenta ajudar, né? Há uma culpa muito grande, né? A pessoa que tenta ajudar e há o mesmo que é cometido pela depressão e pela serenidade e que sofre de algumas crises de pânico, muitas crises de pânico, né? Ela carrega uma culpa muito grande do qual ela deve se libertar, ela deve se introspectar, né? Fazer uma retrospectiva e tentar se perdoar, né? Dessas coisas, né? De que aquilo que o outro está sentindo não é culpa sua, né? E que você pode estar fazendo o melhor e fazer cada vez melhor, né? Eu incentivo muito as pessoas a buscarem ajuda e ser útil, útil, né? No sentido de poder encontrar grupos em que você possa ser útil, possa se sentir bem, né? Possa levar mensagens positivas, possa estar junto novamente de pessoas que lhes são agradáveis, que, enfim, te traga harmonia, te traga paz, te traga um bem-estar, né? Eu vou estar falando, como disse, novamente, sobre o processo de luto, de perda, de depressão, de ansiedade, essa negociação, né? Existe, né? Para quem está chegando agora, né? O processo do luto, eu vou reeditar esse vídeo e postar ele posteriormente no nosso canal no YouTube. enfim, é um grande problema de saúde e que tem solução. Uma pessoa me perguntou hoje, né? Nossa, o meu médico disse que eu vou ter que tomar antidepressivos pelo resto da minha vida. Eu não soube responder, né? Uma vez me perguntaram assim, eu estava no meu estágio ainda de faculdade, há oito anos atrás, e me falaram assim, doutor, eu vou morrer hoje? Na verdade, a pergunta foi assim, doutor, eu vou morrer? Num primeiro momento, eu fiquei sem resposta. Depois, eu disse assim, vai, mas não hoje, né? Hoje é um dia de alegria, um dia de comemoração, um dia de bem-estar, um dia que você pode estar levando uma mensagem, estar junto dos seus amigos, dos seus familiares, daqueles dentes, das pessoas que realmente te amam e te querem bem, né? Eu desejo aqui um grande abraço a todos que estiveram ouvidos, se tiver alguém mais que queira fazer alguma pergunta, pode estar fazendo agora no momento, né? Eu abro um espacinho aí para estar respondendo as perguntas. Enfim, né? Hoje eu encerro esse assunto sobre depressão, pânico e ansiedade, né? Elas estão correlacionadas e podem não estar correlacionadas, né? Fazendo uma retrospectiva, isso é muito bacana, muito legal poder estar contribuindo com algumas informações e informações científicas, né? Meu muito obrigado e tenham um ótimo dia. O nosso querido João Henrique hoje acabou de entrar aí, a gente está finalizando o nosso vídeo de hoje, vocês podem estar acompanhando o nosso vídeo posteriormente, vou tentar reeditando esse vídeo, já já ele já vai estar na linha do tempo para você estar assistindo, né? Agradeço aí João Henrique, né? Saudade aí, companheiro, e, enfim, esteja perto de pessoas que lhe fazem bem, que te tragam alegria, leia coisas boas, veja filmes, pratique meditação, se for o caso, pratique yoga, leia coisas positivas, se encha de coisas positivas, não fique procurando sobre muito sobre sua doença, né? Você deve, tem um direito de saber como ela funciona em si, mas não fique ali pesquisando, né? Não seja um hipocondríaco e ficar pesquisando ali no Dr. Google que há muita balela ali escrita no Google, né? Que não são de cunho científico e hoje eu reuni informações que são de cunho científico e que tem informações com embasamento científico, com embasamento em experiência de pessoas que estão dando certo, que estão dando certo e que viveram a recuperação e estão vivendo a recuperação tanto da depressão, da ansiedade, da síndrome, do pânico, do álcool e outras drogas. Aqui, meu, muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigado e valeu. Tamo junto, sempre. tchau. 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 Tchau.